Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Homens. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. O nosso programinha de hoje é o programa com o tema Família. E a proposta desse tema Família é exatamente um tema que lança um olhar funcional para dentro de casa. É por isso que nesse programa as pautas são sobre finanças, organizações da casa. E a ideia hoje aqui é a gente trocar algumas ideias sobre a cozinha. Hoje com a gente, Samanta Stoffel, personal organize, Ana Lúcia Adriano, design de interiores, Brunelia Brum, artesã. Toda essa equipe para a gente conversar sobre a perguntinha. Como ter a cozinha organizada? Pergunta que não quer calar, Ana. É difícil, complicado, muitas vezes, ter essa cozinha organizada. No meu ponto de vista, Ana, Samanta, Brunelia, no meu ponto de vista é porque ela, essa cozinha, a gente complica muito. Existem coisas que precisam estar mais práticas, mais à mão, de uma forma mais funcional. E a gente coloca, por exemplo, pratos que são usados comumente, mais do dia a dia, a gente coloca em uma distância muito grande. Sabe aqueles lugares, aqueles nichos, o móvel que tem que estar ali porque tem um motivo. A gente meio que vai fazendo as coisas sem pensar muito. É preciso pensar, né? É preciso projetar, né? Então, quando a gente faz o projeto de cozinha, a gente tem a preocupação muito grande de privilegiar a circulação. Porque não tem quem consiga cozinhar e fica atrapalhada justamente com essa coisa de, eu estou no fogão, vou abrir a geladeira. Não, você tem que ter um caminho fácil que você consiga seguir de uma maneira fluida para você conseguir cozinhar com praticidade, com prazer. Que você tenha realmente prazer, não se atrapalhe. A gente, quando projeta uma cozinha, a gente faz as gavetas, muito gaveta agora, porque é muito mais fácil você acessar a parte do fundo da gaveta do que quando você tem armário. Que você tem que abaixar, tem que se ajoelhar, né? Para pegar o que está lá atrás. As gavetas trazem essa praticidade. E a gente tem vários organizadores de talheres, de tampas, porta-temperos, vidrinhos. Então, hoje a cozinha, assim, ficou de uma forma maravilhosa para a gente projetar, super prático, cheio de cantinhos especiais. E a nossa amiga ali já sabe mais, até do que eu, assim, nessa parte de depois que você projeta, como colocar, eu acho que... Isso. Agora, Samanta, as ideias que você traz sempre acrescentam muito, porque torna tudo que a gente quer mais funcional. Sim. Mais prático, porque a vida hoje pede essa praticidade. É, não tem como, né? É humanamente impossível você conseguir dar conta da casa, da cozinha, de filho, do trabalho. Então, assim, organizado fica mais fácil, você economiza tempo, rende, você se acha, não fica perdida, compra menos, economiza, não é? Uma dispensa organizada, você para de comprar repetido. Então, para, evita desperdício, enfim, sempre organizar. Não é luxo, a necessidade precisa, né? E hoje tem umas coisas, assim, bem legais, né? Sim, trouxe bastante. Trouxe bastante coisa? Trouxe bastante coisa. Coloca dentro do armário, assim, aí aquele armário que é um vão, ele se torna muito mais prático, porque você tem hoje, é como organizar isso, né? Sim. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra para uma empresa aqui mesmo na Barra, que eles eram decoradores e arquitetos, e eu estava conversando com um arquiteto, e ele estava me falando agora desse canto novo, que agora ele é giratório, né? Legal. É, super moderno, né? Então, assim, você gosta, eu falei, nossa, gosto, aprova, recomendo e peço, porque acaba com aquele problema do canto, né? Porque se ele faz um canto e às vezes é no final... Fica inútil, exatamente. Mas se aí ele tem uma prateleira que é giratória, tudo de bom, acabou o problema. É, você tem até a gaveta, né? De canto, você viu, também é super legal. Muito bom, muito bom. Compensar essa cozinha para ela se tornar um ambiente em que a gente realmente use e queira ficar. E a gente tem uma mania, né? De fazer determinados ambientes. Quando a gente não pensa direitinho no que a gente comumente vai usar, o que a gente precisa realmente, é copiar uma cozinha, porque o outro falou que é bom, porque a casa do outro é assim. Não, não, não. Tem que ser a nossa realidade, né? Tem que ser aquele lugar onde você realmente possa usar e fazer dele um lugar funcional para a casa. Agora a Brunelis só está ali olhando, estou achando que a Brunelis não vai muito para a cozinha. Ou vai? Não, já fui muito. Agora não, né? Não. Agora é mais ateliê. É. Prefiro, mas já penei na cozinha, porque eu fazia bolo para fora, doce. Então é um serviço interminável. E é o que elas falaram, é bom estar com uma cozinha bem projetada, porque fica tudo mais fácil de pegar quando está a seu alcance. Principalmente quando tem um trabalho assim maior dentro da cozinha, né? Olha, então a ideia hoje é você estar com a gente para curtir essa conversinha e pensar na organização da sua cozinha e ver aí como torná-la um lugar acessível e prático. Essa conversa vai ser muito boa, mas a Brunelis não está aqui só para conversar com a gente, não. Ela vai fazer um porta-trecos de geladeira. Isso. Complicado? Não, super fácil. Ali tem algumas peças da Brunelis, era legal dar uma olhadinha lá, dar um take ali. É a primeira peça. Tem umas peças, algumas das peças que a gente vai mostrar para vocês, mas isso já já a gente vai estar detalhando aquilo que a Brunelis vai trazer, a peça que ela vai trazer, o porta-trecos de geladeira. Olha, no programa de hoje a gente está naquela caminhada que pensamos na quarta-feira, refletimos e a ideia é que na quarta-feira a gente realmente tira um tempo para meditar, para pensar e fazer um convite a você de preservar, guardar, cuidar do seu coração. Nós temos passado, assim, duas semanas, fizemos a semana passada sobre, começamos a pensar, meditar, refletir sobre esse cuidar do nosso coração, do nosso coração que recepciona o que está aí no mundo externo, os estímulos, as informações. E aí você vai fazendo do seu coração um local onde você está armazenando, guardando o quê? O que é que você tem deixado o seu coração se tornar? E é preciso hoje você entender que se você está aí muito ofendida por alguma coisa muito simples, parar e pensar, ué, o que está acontecendo? Por que essa ofensa está assim, grande demais, desproporcional? O que está acontecendo que eu estou aqui remoendo essa mágoa, fulano de tal, estou desprezando, de repente sai aquela palavra tão amarga da boca, o que é que está sendo acolhido no meu coração e está se tornando o estilo de vida da gente? Agora, tudo que você ouviu sobre preservar, guardar o coração, eu gostaria que você colocasse em prática mesmo. A gente pode entender e ouvir que deixar a mágoa se instalar faz mal. A gente pode ouvir e perceber a importância de que é melhor ter paz do que ter razão, é muito bom. Mas e colocar isso em prática? Está na hora da gente colocar em ação tudo isso. Está na hora da gente começar, não apenas ouvir, mas colocar para funcionar. Sabe, se exercitar nisso. Espera aí, essa mágoa não vai deixar de vir, essa ofensa não vai deixar de vir, mas ela pode até ser um pássaro voando em cima da minha cabeça, mas ficar, morar, se instalar, não vou deixar não. Não vou deixar o meu coração ser um depósito de coisas ruins. Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Quantos anos você tem? Isso é uma convocação, um convite a você se perceber. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho tantos anos. Quantos anos você pretende viver para frente? Ah, quero viver bem o máximo de anos possível. Certo, mas como é que você quer viver esses anos? De que forma você está cuidando do seu coração para viver esses anos? A nossa oração está no vídeo. Nós queremos pôr em prática, Deus, tudo o que aprendemos, tudo o que recebemos, tudo o que ouvimos, tudo o que vimos de Ti, tendo a certeza que tu, Deus da paz, vai estar guardando o nosso coração, protegendo o nosso coração. Por isso, não queremos mais ficar apenas com aquele discurso sobre não deixar a mágoa entrar, não deixar a ofensa, não entrarmos numa rota destrutiva, queremos, porque queremos ter razão ao invés de ter paz, não, nós queremos agora realmente colocar em prática. A paz é mais importante do que ter razão. Deixar o nosso coração blindado contra as ofensas é o que mais importa. Se isso pede da gente, Pai, um exercício diário, um se dar conta diário, a gente entra agora numa disposição contigo para esse cuidado acontecer de fato no nosso coração. Não queremos ficar só de ouvir falar, queremos praticar isso. E sabemos que podemos contar contigo, Jesus. Contar com a Tua ajuda, nessa caminhada de cuidar daquilo e do lugar que é tão importante, porque do nosso coração procedem todas as áreas, dependem todas as áreas da nossa vida. Guardar em Ti, que é a nossa paz. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada de prática, de prática desse cuidado do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Hoje talvez você tenha já ouvido uma má notícia. Hoje você talvez já tenha se aborrecido. Hoje você talvez já tenha se indisposto com alguém. E o que você vai fazer com isso? Vai deixar isso crescer? Ou vai tomar uma decisão de não deixar isso se tornar algo ruim dentro de você? A gente volta já, depois do intervalo. De volta com o Espaço Feminino no tema Família. Hoje a perguntinha sobre como ter a cozinha organizada. É uma missão não impossível de Samanta Stoffel, Ana Lúcia Adriano, design de interiores. E Samanta Stoffel, personal, organize, mas também de Brunelia, que é artesã, mas vai dar algumas ideias para a gente também. Agora, olha só, gente. Essa caminhada de poder responder essa pergunta, às vezes pode ser um desafio, né? Porque ela diz assim, ah, mas eu não tenho como, Ana, mandar arrumar armários embutidos na minha casa. Eu não tenho como ter. Agora meu orçamento está muito apertado para fazer algum movimento novo, diferente, arrancar o que eu já tenho, colocar o que é novo. Tá, mas isso é uma desculpa que realmente está só na esfera da desculpa? Ou realmente aquele armário é aquele armário que prejudica tudo? Bom, se for um armário que prejudica tudo, é uma missão difícil para a gente. Mas assim, não é tão impossível. O designer de interiores, ele permite que a gente também seja um pouco artesão, um pouco organizadora, né? A gente, às vezes, entra numa cozinha que você fala assim, nossa, está muito feio, o armário é escuro. E a gente pinta, aplica um papel de parede, um papel adesivo, um plástico adesivo, já dá uma mudada. Você consegue, com um orçamento mais enxuto, melhorar o que ela tem. Lógico, você não vai fazer uma cozinha com os últimos modelos de organizadores, porque ainda é um material caro. Mas você consegue, no mercado, organizar de uma forma muito legal, com coisas de preço acessível. Esses organizadores, você encontra nessas lojas, Casa e Vídeo, Leroy Merlinha, Moedo, os organizadores que têm um preço acessível. Então, você, se tiver o planejamento, você consegue tornar aquela cozinha mais prática. É que, às vezes, a gente coloca a desculpa numa esfera do impossível, né? Não é. Assim, esse armário, ele não tem condições, ele é impossível de estar negativo. Não, não é. Eu vejo que, eu já vi cada saída, cada criatividade, cada... Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade de usarmos muito bem a nossa criatividade, né? É, você consegue essa porção do artesanato, que a gente fala assim, ah, é para fazer enfeitinho, não é não. O artesanato, ele ajuda a gente muito nessa parte da organização, porque são coisas bonitas que você consegue fazer. Então, é acessível, né? Eu acho que a gente, tendo um pouquinho de planejamento, um pouquinho de criatividade, você consegue tornar aquela cozinha feia numa coisa bonita, prática. É uma questão só de organização, realmente. É, aí eu já vi gente fazendo, assim, coisas muito legais, com adesivos, né? Esses adesivos. Esses de pia também, já vi uns de pia. Pois é. Né? Muito legal. Gente, ali, aquele negócio ali do espaço feminino, ali na cozinha, olha lá, aquilo ali é adesivo. A gente, super celeste. Uau! Volta para mim, para a gente melhorar esse enquadramento aí. Aí a gente vai, então, olha só, esse, esse, essa, essa, essa... Adesivo, seria isso? É, só um adesivo. Mas é, olha isso, gente. Isso aí, super celeste, nossa querida diretora, colocou ali, já deu um outro ar na cozinha. Sim. Já muda. Não é? Então, assim, você vê que à medida em que a gente vai usando os recursos que se tem, não precisa quebrar, botar azulejo. É, a gente indica assim, muito quando você entra numa cozinha, você indica uma obrinha, quando você vê que a bancada está bastante rachada, porque é uma questão de higiene. É. É diferente. É verdade. Mas fora isso, se a pessoa fala assim, ai, estou com um orçamento pequenininho, não, vamos dar um jeito, vamos pintar o armário, vamos colocar uns organizadores diferentes, vamos reorganizar essa cozinha, mudar o espaço aqui, que funciona. Samanta, funciona mesmo, né? Funciona e precisa funcionar, porque o dia a dia correria tamanha, que se você não tiver tudo à mão, você não usa. Eu vejo quando eu chego na casa dos clientes e eu começo a organizar a cozinha dos clientes, é muito engraçado. Primeiro você tira, faz aquele descarte básico, né? Aí a cliente fala, ah, estava procurando esse coçador de maço mesmo. Aí você vai mexendo, começa a mexer. Nossa, você tem três. Ah, porque eu nunca achava, comprava outro, né? Então assim, concha de sorvete, eu acho que é o que as pessoas mais têm, né? Três, quatro de inox. Ah, essa aqui eu ganhei, essa aqui estava perdida, essa aqui rachou. Então assim, precisa. E gente, rachou, quebrou. Ah, tchau, né? Por favor, né? Tchau, tchau. Tchau, adeus. Foi bom enquanto tudo durou, por favor. Ó, o mundo cruel, sim. Pote sem tampa, pote com tampa rasgada, pote com tampa queimada. O cara parou. Não, gente. Não, sem necessidade. E se você puder investir em pote de vidro, melhor ainda. Eu tenho uma frase boa para essas coisas quebradas, rasgadas, queimadas. Ninguém merece. Ninguém merece. Não, não merece, não merece, não merece. Super comum. Ai, não, por favor. Esses negócios já são... e até se torna até um perigo na cozinha, né? Sim. Porque é um foco para bactéria. Tem que lembrar que pote, pote de plástico não pode ir ao microondas, né? Porque o plástico, quando aquecido, libera BPA e isso é altamente cancerígeno. Então, também não adianta você fazer... Eu tenho uma aluna que falou para mim, assim, dando aula. Ela falou, ah, você também faz dieta? Eu falei, sim. Você curte pipoca? Sim. Porque agora eu estou fazendo pipoca com água. Aí eu, é, como é que é? Ah, então eu coloco um recipiente de vidro, coloco uma colher de água, uma colher de pipoca e passo aquele filminho. Aí eu falei, aquele bem fininho? Aí ela, PVC, né? Ela é. Eu falei, nossa, isso aí é altamente cancerígeno, tem o dobro de toxina, o plástico comum também. Isso não pode ser esquentado de maneira nenhuma. Ela, ai, acabou com a minha dieta, você. Quer dizer, a gente tem que ficar atento, não só a essa questão do organizado, que é muito mais fácil, muito melhor, mas também dessa qualidade que está entrando na sua cozinha. Então, de repente, vale a pena você investir um pouquinho mais caro, mas compra logo um pote de vidro e compra quadrado, por favor. Esquece os redondos, né? Então, por quê? Por quê? Por quê? Explica para ela. Porque o pote é redondo, ele não encontra a quina com nada, né? Então, ele ocupa muito mais espaço. É só você pensar assim, a minha geladeira não é redonda. Isso. Certo? O meu armário de cozinha também não é redondo. Então, não fuja do redondo. Então, uma boa dica que eu sempre dou quando eu dou aula, gente, faz assim, começa a separar os redondos para aquele dia que vai na sua casa, a vovó, a sua sogra, o almoço de família, sempre tem alguém querendo levar alguma coisa. Então, quando você for entregar, já entrega no redondo, entendeu? Porque só sabe que não vai voltar, não é? É certo isso. Então, já entrega no redondo e aí você vai se livrando. É quando você vê que você está com uma quantidade bem pequena em casa, está na hora de comprar, começa a comprar aos poucos para não infartar o maridão. A Ana falou que o artesanato não é só os detalhezinhos, enfeitinhos e tal. A Brunel é prova disso. Que ela vem aqui e traz muita coisa legal, bonita, mas funcional. Isso, que é o importante. A peça que eu trouxe hoje é o porta-teleco de geladeira, é para quê? O que que acontece? Quem que já não passou por um momento que acabou a luz, é onde está a vela? Ah, eu. Você tem um bolsinho que fica na lateral da geladeira que você guarda a vela ali, guarda fósforo ali, guarda conta de luz ali, pronto. E tem um lado, tem todo um lado, uma leitura funcional para isso aí. Samanta, tem umas fotos que você trouxe para a gente? Vamos ver? Vamos. Então, isso é uma dispensa organizada, percebe? São potinhos simples, mas que você consegue organizar de uma maneira muito fácil. Evita, assim, que aquelas coisas que são pequenas e molenguinhas fiquem caídas, né? Então, isso ajuda bastante. Esses potes você encontra nessas lojas básicas de organização, tem de vários tamanhos, vários preços e assim. E ele vai na dispensa com uma facilidade muito grande. Você pode perceber que ele tem tamanhos diferenciados, né? Para ocupar o menor espaço possível. E também nem tudo vai em pote. É meio que mágica, né? As pessoas ficam achando, ah, eu comprei uma caixa, Samanta. Eu comprei um pote. Também não é para tudo, né, gente? Óbvio que uma coisa grande não precisa. E agora, outra foto. Temos aí? Vamos ver, então. Olha aqui. Outra dispensa organizada. E aquilo ali é um segundo andar. Olha a facilidade daquilo. Ele entra encaixado, né? No mármore, na madeira, sei lá em que. Seja o que for a sua dispensa. E ele te dá essa facilidade de formar um segundo andar. É muito prático. E lá embaixo a gente separou, olha, os potes. Eles são maiores. Então, assim, para colocar aquelas coisas maiores. O arroz, o feijão. Então, você pode setoralizar a sua cozinha. Você pode fazer um pote de arroz, um pote só de massas, um pote só de farinhas. Enfim, muito prático. Temos outra foto? Então, vamos lá. Então, aquilo ali é um segundo andar. De louças. De louças, exatamente. Às vezes a prateleira do seu armário é muito alta. Ou você não teve a chance de fazer uma cozinha planejada e tal. Está com orçamento, né? Como ela falou, um orçamento às vezes apertado. E aí, o material, olha, bem te ajuda bastante. Você fica com a coisa muito visível, né? Sim. Exatamente, como você precisa para ver, para pegar. Exatamente. Legal, muito legal. Vamos, então, a outra foto. Ó, um organizador de xícara. Isso é mara, né? Porque você tira... Não, pensa com calma. Você tem vários jogos. Então, daí você tira a xícara da prateleira, passa ela para o aéreo. E ali embaixo, você consegue usar com várias outras coisas. Fica muito legal. E aí, ele é um furinho, sabe? Sabe? Um bracinho de marido. Ou então, aquela broquinha zero, né? Pronto, fácil. Muito legal. Muito rápido. Agora, olha, a Samanta ainda trouxe outras possibilidades aqui para a gente. Super Max, ajuda a gente. Exatamente. Aqui, ó, são aqueles... Os potes que nós vimos nas fotos. Então, a facilidade que ele te dá é essa, né? Para as coisas não ficarem assim caídas, então você pode ter vários, né? Esse aqui é aquilo que eu mostrei, olha. Então, ele encaixa aqui. Aqui, ó, pode até encaixar aqui, só para a gente mostrar. Melhor ainda. Olha aí. Exatamente. Digamos que a sua prateleira lá... Sim. Eu acho que o Super Max, deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui para ajudá-la aqui no take. Muito fácil. Olha isso. Aqui, na realidade, você tem um acúmulo de dois grandes organizadores. Esse é maravilhoso. Você pode colocar um por cima e faz um verdadeiro segundo andar. E o Gavetex também. Muito prático. Aí você tem... Isso aqui você pode ficar, assim, livre? Porque pode ser no guarda-roupa, no armário da cozinha. Sim, na área de serviço. Na área de serviço. Para colocar a vela e o fósforo, né? Uma boa. Aí, olha, colocou os... Sim. Aí você vai dizer, mas, Samanta, meu espaço é pequeno. Os organizadores. Já tem um organizador pequeno, versão mini, né? Aqui, ó. Esse aqui é aquele... Da xícara. Da xícara. Então, ele fica preso aqui no aéreo. Muito prático, né? Um Gavetex pequeno. Todo esse material você encontra hoje nessas lojas de organização a preços bem menores, né? Hoje em dia está muito mais barato organizar. Aí, olha só, esse Gavetex aqui que a Samanta está falando. Gostei dessa palavra, Gavetex. Gavetex. Olha só. Aí você coloca aqui. Sim. Aí, digamos. Potes pequenos, coisas pequenas. Coisinhas pequenas, olha. Muito prático. Aí, tudo de bom. Está vendo? Um pote alto para você guardar coisas compridas. Arroz, farinha, feijão, enfim, macarrão. Então, ele tem uma altura boa. Ele cabe perfeitamente um quilo de alguma coisa guardada. E agora? Esse aqui, Márcia, é muito importante. Você sabe para que esse cara serve? Esse cara? Não sei não. Não. Esse amigo vai ajudar muita gente quando acaba. Porque você abre um pacote de biscoito e não come biscoito todo, certo? Certo. Pronto. É isso. Então, assim, você sabe que na realidade a gente não pode deixar o que já foi aberto junto com o fechado. É por isso que dá aquele bichinho que asa um triângulozinho. Então, o que você tem que fazer? Abriu, não usou tudo? Fechou um pote com trava e pronto. E aí, a gente começa a separar, então. Dispensa foi feita para coisas que estão lacradas, fechadas, zero bala. Já usou? Passa essas comidas para outro lugar. E eu trouxe esse amigo aqui, Márcia, que é tudo de bom na minha vida. Foi a maior descoberta. Ele é de acrílico, ele é lindo. E ele serve para isso, olha, talheres grandes. Às vezes você não tem, não fez uma cozinha planejada, estava com orçamento pequeno. É realmente, essa é, acho que é a palavra do momento, orçamento, né? Quem está comprando, quem está fazendo, quem está gastando? Ninguém. A crise chegou para assolar. Então, uma boa alternativa, um organizador pequeno coloca aquele material, aquele, aquelas, talheres de servir, né? Pronto, no talher de servir, fica muito mais fácil. Você pode colocar vários, um do lado do outro. Pronto, organizou a sua gaveta. Agora, isso tudo para você perceber que a pergunta que começamos no nosso tema família de hoje está sendo respondida. Então, como organizar essa cozinha está aí, olha. Essas ideias. É com orçamento pequeno. Pois é, que o problema é orçamento, orçamento, orçamento. Muita calma nessa hora. Lembrando que a gente disse aqui, ah, mas aí, como é que eu vou jogar aquilo fora? Vocês falaram, e estão falando que o orçamento tem que estar econômico. Espera aí, gente, a gente está falando de coisa quebrada, rasgada, que vai ser foco para bactéria, para acúmulo de bactéria, enfim. E aí, isso precisa ser dispensado. Colher de pau com 10 anos de uso. Oi? Você vai falar isso para mim agora, eu que tenho nojinho. Não, colher de pau, 600 mil, quando Napoleão era pequeno. Exatamente. Então, não dá. Aí fica aquela palavra para você, ninguém merece. Com certeza. Agora tem Coisas de Mulher, dá uma olhada. Vamos lá. Meu nome é Vivian Perazzi, eu sou paisagista, e hoje eu vou participar do quadro Coisas de Mulher. Vou mostrar a vocês como plantar temperos em vaso. Nós vamos usar argila expandida para fazer drenagem. Um pouquinho de argila. Esse aqui é o método para fazer drenagem. E vamos colocar essa manta. Coloca argila. Coloca a manta. E a terra. Como a raiz está muito alta, nós vamos diminuir aqui. Pode mexer no torrão. E vamos acomodar a planta. Dá uma apertadinha. O cheirinho aqui está ótimo, porque o manjericão tem um cheirinho fantástico. E vamos colocar aí por cima o húmus de minhoca, afastando aqui, ó, e colocando o húmus. A água vai descer um pouquinho, que tem o furo aqui embaixo, né? Tem o dreno, o manjericão. E por cima, não colocar pedra, não. A gente, geralmente, coloca a folha, que é a cobertura moca. Ou isso aqui, que é uma serragem. É raspa de madeira. Essa foi a nossa dica de hoje para ter uma horta dentro do seu apartamento. Essa aqui é uma de temperos. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa dica e até a próxima. Ali, vocês viram lá, tomilho, manjericão, orégano, a Vivian. Vivian, muito obrigada. Agora, você já viu, por exemplo, hoje está todo mundo assim, na maioria, hoje está todo mundo escolhendo apartamento. E as cozinhas são bem compactas, enfim. Aí, você tem uma possibilidade de decorar a sua cozinha com esse tipo de erva. E vivo, né? E vivo, muito lindo. Aquele cantinho morto da área de serviço, que tem bastante luz também, é legal. Sim. O cantinho da varanda. Eu acho que essa coisa do tempero. Tem temperinho, tem manjericãozinho. Na janela da cozinha também decora. Decora, fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso não tem a ver com o espaço mais compacto, menor. Isso tem a ver com o saber usar esse espaço, que é menor, que é mais otimizado, né? É, eu fiz até numa cozinha grande, até, que foi uma cozinha numa casa, na Tijuca. A gente aproveitou, como a parede era muito larga, eu coloquei uma floreira na parte de fora, no próprio mármore. Só botei mais baixo um pouco, né, pra gente colocar essas ervinhas, porque o dono da casa, o marido, adora cozinhar. Então, a gente colocou um monte de ervinhas e ficou uma gracinha, ficou assim... E esse tipo de ervas, eles não precisam estar numa exposição de sol, enfim, não precisa estar lá fora. Pode ter luz. Nem mil cuidados, é. Pois é. E não precisa de um grande vaso também. Também. Você viu, botou tudo com escritozinho, pintou? É, é lindo. Tentou, escreveu lá o orégano e tal, ficou tudo bonitinho e a cozinha organizada. Cheirosa, né? Poxa. Perfumada. Perfumada. Aí todo mundo merece, né? Aí a frase é o contrário. Vamos pro intervalo e voltamos já, já. Só, Brunelia, gente, olha, esse intervalo fica um programa, porque a gente estava aqui, olha só esse porta-treco. Aí, Brunelia, deixa eu mostrar o que é. Olha só, aqui é isso, olha isso. Olha aqui o porta-treco pra gente poder mostrar pra você. Olha isso. E aí, você está usando na sua geladeira. Ó. Aí, vamos lá. Colocou a tesoura, colocou a conta de luz, enfim. Supermax aí com o supertake mostrando pra vocês. E aí você decorou, organizou a cozinha organizada, né não? Agora, esse tipo de porta-treco, digamos assim, Brunelia, a gente pode colocar também numa mesa. Isso. Olha, quer participar do programa. Sim, querida, fala. Calma, sua participação será já, já, máquina de costura. Porque assim, você pode colocar numa mesa também, né? Também. Mesa, em braço de sofá, pra colocar controle remoto. Legal. Na cama, pra servir de cabeceira, pra colocar livros. Naquela outra vez que a gente fez um programinha juntas, lembra? Que ela falou desse lugar aí da cama, esse porta-treco, pra colocar... Isso. Vamos então ao nosso porta-treco pra geladeira? Vamos. Que você pode, assim, fazer uma releitura dele e colocar onde você achar que deve. Mas como a gente está com a nossa pauta hoje sobre como organizar a cozinha, a gente está bolando aqui com a Brunelia. E os contatos da Brunelia, você acompanha aí. Vamos lá então, Brunelia. Vamos lá. Nós vamos precisar de um tecido de 1,40 por 55, pra fazer a parte de cima, que é o estampado. Pra fazer o bolso, 55 centímetros por 37. O detalhe, nós vamos usar 55 por 8, 55 centímetros de gripi. E 1,40 por 55 do tecido pra forro. Certo? Isso é muito prático. Vou aproveitar pra mandar um beijo pras minhas alunas. Mandar um beijo pra Júlia e pro Bernardo, lá de Marataízes, do Espírito Santo. E mandar um beijo pra toda a linda boutique, que é quem está me vestindo, uma parcerona. Muito bem. Vamos lá. Aqui quase caiu. Ó, aqui eu vou colocar tecido direito com direito, que esse daqui já é o bolso. E vou costurar. É muito prático e é rápido de fazer. E de acordo com o tamanho da geladeira, você pode aumentar ou diminuir. É porque às vezes a geladeira também é bem grandona, né? Ou não. Isso. Aqui eu vou cortar esse pedacinho, que foi o que sobrou. E sempre, principalmente pra cozinha. Vamos comprar um tecido de boa qualidade. Porque o que que acontece? Gordura no tecido ruim não funciona. Fica... Acaba rápido. É, aquele lance que a gente estava conversando sobre orçamento, muitas vezes a gente pensa em dar uma... Ah, eu estou enxugando o meu orçamento comprando um produto de péssima qualidade. Não está. Você está gastando mais. Isso, é o barato que acaba sendo caro. Tem que pensar nisso também. Ó, aqui eu vou dobrar, alfinetar, para colocar o gripi. Então, o nome do menino é gripi. Isso. Gripi, guipi, é uma renda, é a renda mais bonita do mercado. E dá um charme totalmente, né? Também já é uma sugestão de presente para o Dia das Mães. O pessoal ganha um dinheiro, né? Aqui eu vou botar a etiqueta. É, olha aí, boa ideia. Aí também, de repente, para igrejas, para eventos da igreja, não é? Que vai ter o Dia das Mães para a igreja e tudo. Tá aí. É bom começar a se organizar para poder fazer tudo, né? É. Já temos o nosso... A parte que vai ser o compartimento. Aí, o que eu vou fazer? Você pode fazer, se quiser, mais de três compartimentos. Ali, eu fiz só com três. Então, eu dobro... Fazendo como se fosse uma sanfoninha. E vou vincar. Tá vendo como fica certinho a marquinha? Certo. Aí, eu venho com o meu tecidinho. Vou colocar aqui em cima. E já vou costurar. Tá vendo como não é bicho de sete cabeças? É uma coisa que a amiga de casa vai conseguir fazer. Os contatos da Brunelha, você acompanha aí no vídeo, para poder entrar em contato. Assim como os contatos das nossas convidadas também. E aí, eu venho com o meu tecidinho. Uma empurradinha, né? Isso. E a linha aqui, olha. Aí, você está fazendo os compartimentos. Isso. Se eu te contar que a gente já está quase no final, você acredita? Acredito. Aqui, eu faço a limpeza. Tiro a linha. E já vou colocar o forno. Ó, os compartimentos, ó. Já estão... É isso, Brunelha? Isso. Olha. Supermax ali mostrando, ó. Os compartimentos já estão feitos. Muito bem. As laterais, a gente fecha agora quando coloca o forno. Então, eu vou colocar o meu tecido, direito com direito, novamente. Alfineto. E passo a costura toda a volta. Ele é bem rapidinho de fazer. Essa peça é em homenagem a Samanta. Obrigada. Por causa do último programa. Outra coisa. Dá para colocar... Se tem um bolso fininho, dá para fazer um fininho, não dá, Brunelha? Dá para fazer. Dá para botar, sabe o quê? Caneta e um bloquinho, porque nunca havia um lugar para você querer escrever e nunca lembrar de ter, né? Isso, caderninho de receita também. Cozinha. Agora vamos fazer o... Vamos fechar. Colocando o forro. O forro. Como esse processo é um processo super tranquilo e é de fechar mesmo, você continua aí com a gente, mas acompanhando a Agenda Cultural. A Biblioteca Parque Estadual é uma importante instituição cultural do país. localizada no centro do Rio de Janeiro. A biblioteca é um ponto de atividades culturais, informação e lazer acessível a todos. É um local de espaços amplos que oferece acesso à informação através de diversas linguagens, além de livros, vídeo, música, teatro e artes. Promove também atividades de fomento à leitura e a um espaço de educação informal. A entrada é gratuita. Para outras informações, acesse www.bibliotecasparque.rj.gov.br. Brunélia, fechando aqui o nosso porta-treco de geladeira. E o bom, Márcia, que fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu já vou deixar uma parte para desvirar. Aqui, ó, eu viro para o lado direito. Agora, por quê? Porque é que ele está maior. Então, eu vou para o outro lado aqui. Enquanto você acompanha esse caminho, tem aí na tela todo o material que você vai precisar. Vou estar dizendo para você enquanto a Brunélia está fechando aqui. Na tela, você acompanha cada item que você vai precisar para o porta-trecos de geladeira. Para o corpo, 1,40 por 55 centímetros. Para o bolso, 55 centímetros. Por 8 centímetros de tecido, 55 centímetros de renda gripe. E para o detalhe, 55 por 8 centímetros. Para o forro, um tecido de 1,40 por 55 centímetros. Aí, você entra em contato com a Brunélia e procura saber de detalhes. Porque aqui, a gente não tem a presunção de dar minimamente alguns pulos do gato. Mas é para você ver e dizer assim, essa ideia está ótima. Quero saber mais sobre ela. Está aí o contato da Brunélia. Aqui, Márcia, eu vou tirar. Certo. Para deixar uma parte aberta. Para desvirar. Isso. Desviramos aqui. Vou cortar o que está sobrando. E vou desvirar já a peça. Então, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo o nosso espaço. Felicidades. Para você que está fazendo aniversário hoje, está aí no vídeo o seu presente. Põe em prática tudo o que vocês ouviram, aprenderam, receberam, viram do Senhor Jesus. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, os versículos 7 a 9. Felicidades. Ó, desvirando, 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 então, o nosso porta-treco, super maxi. Olha! Está vendo só? Está vendo só? Agora a gente vai ter que ter a ajuda dos universitários. Vamos. Olha aí, gente. Deixa eu só ajeitar o biquinho para as amigas de casa vêm como funciona. Com uma tesoura. Vai ajeitando? Isso. Só os cantinhos que eu preciso fazer isso. Vamos ver, não só? Muita calma nessa hora, né? Para sair furando... Está calmo. É, sempre é bom uma tesoura que não seja de ponta, para não acontecer de furar. Isso, é. E vai com calma. Uma chavinha de fenda também, que funciona. Ó, deixou o espaço aberto. Isso. E está pronto. O nosso porta-treco. A Samanta até deu ideia, se for o bolso menor, né, Samanta? Para poder botar um... Lápis. Um bloquinho. Um caderninho, um bloquinho para anotações na cozinha. Aqui nessa partezinha que está aberta, eu vou passar só a costura aqui em cima, mas a amiga de casa pode passar toda a volta. Tá. Que dá até um charme, tá? Tá bom. Tchau. 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 Olha só isso. Olha o Supermax dando aí um take mais amplo para você poder ver o nosso porta-treco de geladeira, que pode servir para a mesa, né? De repente, poder botar assim no lateral da mesa. Agora é o seguinte, Brunélia, nossa artesã, não tem só essa peça, não. O Supermax, também vou pedir dele, Max, para você mostrar detalhes dessas peças muito legais da viagem. Essa é da viagem? Olha isso, gente. Abre para você ver, para você entender. Limpinhas. Aí você tem aqui um lugar. Deixa aberto para entender, porque às vezes a pessoa não vai entender. Tá, aí, sujinhas. Do outro lado. Assim, vai viajar, né? Leva, a Samanta deu uma aula para a gente aqui sobre malas. Vai poder até ser uma outra, um outro, vamos fazer de novo um programinha daquele para a viagem. Está chegando aí o meio do ano, né? O pessoal vai viajar. Olha isso. E serve também para a roupinha de neném. Exatamente. Agora, olha, Supermax mostrando aqui os takes das peças da Brunélia e assim a gente se despede desse bloco e já, já voltamos. No Espaço Feminino de hoje, você acompanhou a pauta sobre como organizar a sua cozinha. Muitas ideias foram colocadas aqui, não é, Ana? Muito legal. Adorei. Não é, Samanta? Impedível. Não é, Brunélia? Agora, é o seguinte, é colocar em prática, né? Sim. Com certeza. É só ouvir falar e deixar tudo lá um caos. Não, 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 não. Dá para se organizar. Agora, Samanta estava doidinha para mostrar. É, imperdível. Isso é muito prático. Além de linda. Olha o que a Brunélia fez, que a Samanta está adorando. Quando você vai na casa de alguém e tem que levar a sua mágica, a porção, o seu prato, não sei o que, e às vezes é uma coisa quente, é difícil de carregar, né? Ou então está muito geladinho e tal, e aí ela fez esse negocinho, como é que chama? Porta-travessa. Porta-travessa é tudo de bom. Agora, mostra aberto. Olha só. Gente, é lindo. Que tal, que é a travessa oval, redonda. Em cima, da próxima vez você traz esse, tá? Tá, pra gente. Quadrado. Tudo de bom. Quadrados. Olha isso. Muito legal. E retornados agora. Todos. Esquece os redondinhos. Redondo não, redondo não. Mas quem tem em casa... É verdade. Ele ainda não se livrou. Vai ter que se livrar. Aí já é uma oportunidade. É elas falando. Ainda tem tempo do painel de oportunidade. Dá uma dinha nisso. Voltado para o público feminino, o Detran do Rio de Janeiro oferece o curso Oficina Sob Medida para Mulheres, que dá instruções de manutenção preventiva para automóveis. O conteúdo inclui noções básicas sobre as partes mecânica e elétrica dos veículos. Para participar é preciso possuir carteira nacional de habilitação na validade, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e não possuir 20 pontos no somatório das infrações nos últimos 12 meses. O curso tem a duração de 3 horas e, ao final, as alunas serão certificadas. As inscrições são feitas pelo site www.detran.rj.gov.br Gente, eu estava agradecendo aqui as meninas. Elas são fantásticas. Agora, olha só. É muito interessante você perceber que tudo que está colocado aqui para você é... Você tem que pensar assim. Está dentro da minha realidade? Eu posso mudar? Porque a Ana disse assim. Ó, tem aquele armário que você diz assim. Não dou nada por ele. Não é moderno, não é atual. Mas dá para dar uma repaginada, não é não, Ana? Dá, dá. Dá para pintar, trocar puxador. Você pinta, troca puxador. Dá uma melhorada nele. Já a cozinha está nova. Pois é. Fica lindo. E não pode ficar de braços cruzados deixando a coisa aumentar. A organização, Samanta, já dá um up. Não é? Já. Sim. Sombras de dúvida facilita a tua vida, né? E é muito fácil. Se você gosta, se você consegue fazer, faça. Vou dar curso, né? Pessoal de Brasília, quinta-feira, estou chegando. Um abraço. Vai ser muito legal. Vai dar curso lá. Ó, meninas, sempre que tiverem cursos, as palestras de vocês, mandem para a gente porque o pessoal gosta muito. Vocês são muito queridas, viu? Ai, que bom. Agora, então, a gente ficou com a mensagem o seguinte. Não tem nada de impossível. Todo mundo no seu cantinho. Minha cozinha é grande, minha cozinha é pequena, minha cozinha... Toda cozinha pode ser organizada. Deve ser organizada. Não, deve ser. Acho que até espiritualmente você estar com aquilo organizado é bom, sabe? Você se livra do que não está legal. É. Vai, fica lindo. Isso. Ó, então, fica a nossa mensagem aí, né? A ideia, o convite para você. Agora, uma coisa que eu gostaria que a Brunélia, quando voltasse aqui, fizesse... É o Porta Travessa. Porta Travessa. Faz, traz para a gente. Trago, sim. Então, pronto. Beijo do coração. Obrigado, meninas, pela companhia. Obrigada. Obrigada você pela companhia. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto